Mude da mente pobre para a mente rica. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luísa Kai e eu sou a idealizadora do método Agendologia, a arte de escrever na agenda e hoje eu vou falar sobre a energia do dinheiro. Essa é a terceira live de uma série de lives que eu estou fazendo, né? Sobre como a gente pode estar olhando o dinheiro de uma forma energética, que é o fundamento, é a base de tudo antes mesmo da gente começar a querer ter métodos, técnicas para enriquecer, enfim. Quando você entender como é que funciona a energia do dinheiro, você vai conseguir lidar melhor, ter um relacionamento melhor com o seu dinheiro. Quem aqui já assistiu as lives anteriores, eu fiz duas lives aqui no portal Mie, já queria agradecer ao portal Mie pela oportunidade de estar aqui, conversando com vocês sobre a energia do dinheiro. O que é necessário para ser rico? Se você acha que é diploma, talentos, dons, né? Sorte, sinto lhe dizer, mas você tem uma mente pobre, né? Gente, não sou eu que estou falando, eu venho estudando sobre a energia do dinheiro, principalmente aqui no Japão, onde se fala muito sobre isso. Aqui no Japão, eles dão muito valor para a energia, né? E eles falam, né? Os japoneses, que o dinheiro também tem uma energia, né? Existem muitas publicações sobre isso, eu já apresentei alguns livros nas outras lives, se você quiser dar uma olhadinha nas minhas lives aqui no portal Mie ou aqui no Instagram, tá? Que é uma sequência do que eu venho falando até agora, né? Eu falei na primeira live do mecanismo, né? Da energia do dinheiro, como é que isso funciona e que é como a água de um rio, né? Que precisa fluir, ela está sempre fluindo, né? A gente foca muito na escassez, né? Tem medo da falta, da falta e fica segurando o dinheiro, né? E o que acontece quando a gente segura a água? Ela apodrece, né, gente? Então, da mesma forma, né? O mecanismo, né? Da energia do dinheiro é como o do rio, ele tem que fluir, né? Não estou dizendo aqui para você gastar tudo, o que você tem, o que você não tem, só para você entender como é que acontece o mecanismo, né? Do entra e sai do dinheiro. E hoje, na segunda live, eu falei sobre o banco do universo. O que é o banco do universo, né? Como é que energeticamente a gente atrai as coisas que a gente quer, a gente atrai a abundância, né? Eu falei da abundância infinita, né? Que não falta para ninguém, que tem para todo mundo. Você não precisa tirar do outro, você não precisa competir, você não precisa ser melhor do que o outro para ter o que você quer, né? Quando você entende que o mundo, o universo é abundante, né? E você pode conseguir tudo que você deseja, você vai parar de ficar competindo, de lutando, de puxar o pé do outro, né? Então, eu falei dessa parte energética, falei do banco do universo, falei também como é que a gente consegue retirar, imagina que é um banco, como é que você pode retirar, né? Tudo que você merece, tudo que é seu, desse banco do universo. Eu dei a senha lá na live, tá bom? Quem quiser, assista novamente depois, tá? E... então, é sobre isso que eu vou falar, né? No meu método, Agendologia, eu ensino a gente fazer planejamento de vida em todas as áreas áreas da vida e a área financeira, né? Também é uma das áreas, né? Que a gente precisa estar olhando, né? Então, esse mês, o mês que vem, eu vou estar focando na energia do dinheiro, no planejamento financeiro da nova era. Como é que a gente pode lidar com o dinheiro? Como é que a gente pode ver o dinheiro de agora em diante? O que é essa nova era, né? Nova era são esses novos tempos que a gente tá vivendo, tecnologia, coisas avançadas, né? A inteligência artificial aí chegando, né? Então, como é que a gente pode estar vivendo de agora em diante, né? Como é que a gente pode estar fazendo planejamento condizente com essa nova era? E não aquilo que a gente veio aprendendo, que os nossos pais fizeram, aquilo que valia, né? Que era ditado até agora no mundo. Então, é uma nova vibe. Agora, o que vai prevalecer, predominar, é a questão da energia em tudo. Relacionamentos, na forma como você lida com as pessoas, na sua prosperidade, na sua carreira, enfim. Nós vamos, é, a gente, vai se dar muito mais valor, atenção, a energia, né? Então, é, informação também. Informação vai ser uma das, uma das moedas, né? Mais importantes de agora em diante. Se você tem a informação certa, na hora certa, e você pode aplicar, você sai na frente. Então, eu vou falar aqui sobre a energia do dinheiro, pra que você vá entendendo, vá mudando suas crenças e paradigmas, porque todos nós temos, todos nós nascemos na era passada, na década passada, né? Nós temos crenças e paradigmas, é, que talvez funcionaram até agora, de você ter que calcar, cavalgar, estudar muito, é, pra conseguir ter uma carreira sólida, entrar numa boa empresa, né? Trabalhar por anos, dedicar toda a sua vida ali, pra você ser próspero. É, gente, isso vem mudando. Aliás, mente pobre, né? Eu tô falando de mente pobre, não tô falando que vocês são pobres, tá, gente? Pode ser, a pessoa pode ser milionária, mas ela pode ter a mente pobre também, né? Mente pobre, mindset pobre, é isso. É, acha que tem que camelar, que é só com inteligência, é só com potencial, ou com, sabe, com sorte, ou se você tem um bom diploma, se você tem MBA, se você tem doutorado, é só assim que você vai ser rico, né? E a gente pode ver que tem muita coisa, muitos exemplos no mundo, de pessoas que não tinham nada, né? Pessoas que vieram realmente da estaca zero, e conseguiram criar fortunas. Então, isso mostra que não é exatamente o diploma que vai te dar o dinheiro, né, gente? E aqui, eu venho falando da energia do dinheiro, né? E não do dinheiro material em si. E também vou falar hoje sobre a mente rica. E não se você, não vou dar dicas pra você ficar rico, não, tá? Então, se você já tá aí me criticando, falando, ah, ela não sabe nada, ela tá falando abobrinha, ela tá falando merda, é um bom sinal, né? É um sinal de que você já tá aí encasquetado, né? A sua mente já tá se rebelando, já tá ali com os paradigmas e crenças antigas, e criticando e pensando mal, julgando o outro, né? Então, se pra você esse discurso não funciona, você não acredita, tudo bem, você está livre, né? Se você não quiser assistir a live, também não tem problema, né? Mas se você tem interesse em saber como é que funciona o mecanismo da energia do dinheiro, como é que você pode entender como é que isso funciona e não é... Se você veio tentando milhares de coisas, o quê? E sempre acreditando que você não conseguiria, né? Que a abundância não viria pra você, porque você não tem faculdade, não tem diploma, você precisa de uma especialização, você não tem tantos anos de carreira, você não tem, sei lá, tudo que você acha que você não tem, então eu te convido a ficar até o final da live pra você, pelo menos, começar a pensar de uma forma diferente, tá bom? Boa noite pra quem está chegando aqui do portal Mia, quem quiser, coloque aqui de onde está me assistindo, coloque também se você tem alguma questão, alguma objeção sobre o dinheiro, como é que você se pensa sobre o dinheiro. Pessoal aqui do Instagram também, bom dia, boa noite. Hoje falando sobre mente pobre e mente rica, né? Mindset, não estou falando de quem é pobre e de quem é rico. Eu tenho vários livros aqui em japonês que eu venho estudando sobre a energia do dinheiro já há muito tempo, quem quiser, eu já dei a indicação dos livros nas duas últimas lives, não estou com eles aqui agora, mas quem quiser se aprofundar no assunto, eu acho que é legal porque pode mudar aí a chavinha, pode mudar a forma de pensar, né? E aí você, num dos livros, né? Do Happy Money, ele fala muito, o autor, quem ronda, fala muito sobre o nosso relacionamento com o dinheiro, porque o que acontece, né? Não é tanto a questão de ter ou não ter, de quanto é que você tem no banco ou não, mas é a sensação, a emoção que você sente ao possuir o dinheiro ou de não possuir o dinheiro. O que é que passa na sua mente, no seu coração, quando você pensa no dinheiro, quando você tem que pagar alguma conta, são sentimentos de escassez, dor, você reclama, você fala, puta, meu dinheiro vai acabar, meu dinheiro está acabando, o dinheiro desse mês não dá para nada, ou você entende, você paga com gratidão porque você está pagando por um serviço, um produto que você está usufruindo. E como eu estou falando da energia do dinheiro, isso gera, toda vez que você faz uma ação de pagar, já está gerando ali, quando você faz uma ação, tem uma reação, vem diretamente para você uma energia, né? E geralmente, quando você paga com alta frequência, ou seja, com gratidão, com alegria, sabendo que você está pagando um preço justo pelo que você está recebendo, é essa energia que você emana e é essa energia que vai vir para você, né? Como? Além de você usufruir desse trabalho, desse serviço, desse produto, vai ter esse movimento da energia, você pode receber em forma de oportunidades, de convites, de momentos felizes, alegres, né? Com a sua família, satisfação por ter feito, ter comprado, ter usufruído, né? Do que você comprou com o dinheiro, enfim. Então, quando a gente vê essa forma, qual que é a energia que eu estou pagando e qual que é a energia que eu estou recebendo em troca, tá? Isso ajuda bastante a você parar de brigar com você mesmo, aí dentro de você, que está sempre olhando, focando na falta, né? Tudo que a gente foca, aquilo tende a crescer, porque você está focando, você está colocando atenção e intenção. E é assim que o planejamento dos nossos sonhos, da nossa vida funciona. O que você foca, o que você trabalha, aquilo cresce. O que você deixa de lado, vai ficar parado, né, gente? Então, dinheiro é a mesma coisa. Se você sente... Hoje eu vou fazer um teste com vocês, vai ter teste, vai ter as características da mente pobre e também as características da mente rica. Se você quer ter pelo menos a mente rica, porque o dinheiro vem depois, né, gente? Não vai achar que só porque você pensou aqui que você é rica e tal, 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 o dinheiro vai aparecer na sua frente, porque não é assim. Tem um delay, tem um atraso, né? Ele... Isso aí é o tempo de Deus. É o tempo do universo. Deixa... Você pode planejar com o seu cabeção que a mente consciente, que é apenas 5% de toda a sua mente, né? Nós temos 5% de mente consciente, 95% aproximadamente de mente subconsciente. Você não sabe o que tem no seu subconsciente. Por quê? A gente não tem acesso a ele. O subconsciente é tudo aquilo que a gente não conhece, a gente desconhece, né? Então, você não também... Além de você desconhecer o seu potencial, as oportunidades que estão pra vir pra você, além de você desconhecer do seu futuro, né? Que aí podem ter, então, a infinita abundância que foi o que eu falei na live passada, né? E você não sabe o que tem no banco do universo. Imagina que tem um banco ali em cima no universo, né? E tudo que você já fez, já emanou de energia boa, de gratidão, né? De alta frequência. Aquilo tá ali, armazenado, né? E um dia vem pra você. Espera porque tem o delay. Né, gente? Eu não sou louca, eu não tô falando... Gente, eu era a pessoa mais racional desse mundo aqui. Eu tinha que ver pra crer, sabe? Duvidava de tudo, tá, gente? Mas depois que eu comecei a fazer o meu... Eu comecei a perceber que só eu, pensando com o meu cabeção, só dava na cabeça. Só metia a testa no muro, entendeu? Eu comecei a... Sabe assim? Me senti impotente, cansada. E senti que eu tava patinando. E eu me senti uma burra. Porque eu tava falando, meu, por que que a minha vida não deslancha? Por que que eu não... Tem pessoas que fazem as coisas, uma ação, um ato que ela faz, e aquilo abre pro mundo totalmente diferente? Por que que comigo não acontece isso? Por que que comigo demora pras coisas acontecerem? Fiquei muitos anos nessa. Fiquei muitos anos nessa. Mas quando eu comecei a escrever na agenda, quando eu comecei a colocar intenção, atenção, ver as sincronicidades, quando eu comecei a perceber que antes do agir, antes de estar aqui no mundo material, físico, tinha alguma coisa acontecendo aqui, ó. No mundo das ideias, no mundo da energia, né? Lei da atração, frequência. Aí, eu tirei o foco da falta, né? De tudo que eu achava que faltava na minha vida. Tirei o foco daí, entendeu? E comecei a colocar o foco na energia, em estar me sentindo bem. Por isso que eu falo do waku-waku. O que que é waku-waku? Waku-waku é a palavra japonesa que diz prazer e alegria. Você, não importa a situação que você esteja, não importa o ambiente, as pessoas que estejam ali, escolher sempre conscientemente aquilo que te dá mais prazer e alegria em pequenas coisas do dia a dia e transformar isso num hábito de estar sempre buscando o que você acha que é melhor, que vai te dar prazer e alegria. E quando você já absorveu, já adquiriu, né, essa habilidade de estar fazendo escolhas, pensando em você, na sua, no seu bem-estar, aí você começa a fazer, isso começa a fluir e você começa a fazer escolhas maiores e no fundo vai ser com base no waku-waku, né, prazer e alegria, né. O waku-waku não é oba-oba não, tá, gente? Ah, é oba-oba, vou lá porque é legal, não é isso, gente. É aquilo que você quer muito fazer, que você quer muito ter, que você gosta muito, né. Eu não tô falando aqui pra você querer almejar alguma coisa que tá num outro patamar energético. Olha no seu patamar aqui agora e escolhe dentro dele, que aos poucos você vai subindo, você sobe. Quem aqui já sentiu que por causa de uma escolha mudou de patamar, mudou de stage, mudou de palco, a sua vida foi pra um outro nível? Eu acredito que muita gente que quando chegou aqui no Japão sentiu que no começo mesmo que foi duro, adaptação, dificuldade, choro, mas sentiu que a vida mudou pra um próximo patamar, né. Não tô dizendo aqui subiu pro sucesso, subiu um degrau na sua vida. Então é assim que a gente vai mudando de patamar, né, subindo um degrau de cada vez. Primeiro, energeticamente. Tá bom, gente? Quem aqui quer compartilhar alguma coisa, coloquem aqui nos comentários. A MM, todo dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado de inúmeras fontes. Olha aí, é isso aí. inesgotáveis, exatamente. MM, eu tenho uma mente multimilionária. Gratidão, 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 gratidão. É isso aí, gente. Tudo que você está falando tem sentido. Olha só a MM, gratidão. Muito obrigada, MM, pela contribuição aqui. Quem quiser, coloquem aqui nos comentários a sua opinião, se você tem alguma dúvida, alguma dor, como é que você se sente quando você pensa no dinheiro, né? Vamos aqui junto bater esse papo para que a gente possa ir quebrando bloqueios, quebrando crenças limitantes com respeito ao dinheiro. Tá bom, gente? Eu quero fazer um teste aqui com vocês, né? E a Elaine Regina. Verdade. É isso aí, gente. Contribuiam aqui comigo. Coloquem aqui o que vocês pensam. Vamos interagir aqui, tá? Para elevar a energia da live também, para que possa vir mais ideia aqui, para eu me animar aqui e soltar as coisas, tá, gente? Gente, vamos fazer um teste agora. Você quer saber se você tem mente pobre ou mente milionária? Me contem aqui. São dez afirmações e eu quero que você vá contando aí quanto sim você vai colocar nessas afirmações. Tá com o caderninho e o papel aí, o papel e a caneta na mão? Pode contar no dedo também, tá? São dez. Vamos lá. Primeiro, você sempre pensa que não tem dinheiro? Sim ou não? Sinceramente, hein, gente? Não precisa nem pôr resultado aqui, tá? Pensa aí no fundo, seja sincero com você. Porque quando você se engana, quando você não é sincero, quem que você está prejudicando? Você mesmo, né, gente? Você perde a oportunidade de elevar a sua energia porque é mentira, né? Você não ser sincero com você. Assim, você não está enganando os outros, você está enganando a si mesmo, né? E isso o quê? É baixa frequência, né? Quando a gente olha para o que a gente para a dor, para a sombra, para aquilo que falta na gente, a gente está dando, está jogando luz naquilo, né? Então, não tenta esconder de você mesmo, não precisa ser aqui, não precisa colocar aqui não, tá? Não tente esconder de você, porque quando você coloca é sincero e honesto, você está colocando luz aí onde está escuro, tá bom? Então, vai. Número 1, você sempre pensa que não tem dinheiro. 2, evita falar sobre dinheiro, sim ou não. 3, não investe porque tem medo de perder dinheiro. Investir aqui é em tudo, tá? Pode ser comprar, estudar, investir em bolsas, ações, em qualquer coisa. Não investe porque tem medo de perder dinheiro, sim ou não. 4, não faz coisas novas porque acha que não vai dar certo, sim ou não. 5, sinceramente, não consegue apreciar presentes que ganha de outras pessoas, sim ou não. 6, acha que por trás de convites e palavras de outras pessoas tem sempre alguma coisa, estão sempre querendo te enganar, sim ou não. Repetir, hein? Acha que a sexta pergunta, a sexta afirmação, acha que por trás de convites e palavras de outras pessoas tem sempre alguma coisa. Você sente que estão querendo te levar no papo, você sente que estão querendo te enganar, que estão querendo tirar dinheiro de você, sim ou não. Número 7, sempre se preocupa se não é inferior a outras pessoas ou se o que as outras pessoas estão falando é impossível. Sempre na sua cabeça, você está ouvindo o que a pessoa está falando e acha isso é impossível para mim, isso é impossível para mim. Você tem esse sentimento de inferioridade ou sentimento de não conseguir fazer as coisas? Coloquem aqui nos comentários. Ah, e se não quiser colocar, não coloca não. Número 8, critica as pessoas diariamente. Aqui, na cabeça, sempre está rodando uma crítica. Sempre se está aí falando, reparando no cabelo da pessoa, reparando na forma como ela fala, reparando no que ela tem ali no back dela, no cenário dela, reparando a forma como ela age ou fica metendo o pau aí dentro da sua cabeça, critica as pessoas diariamente. Sim ou não? Nove, tem muitas reclamações e insatisfações todos os dias. Começa a perceber a sua narrativa, o seu discurso, que às vezes ele é até inconsciente. Ele é tão automático que você nem percebe o que você está falando. A partir de amanhã começa a perceber se você está sempre reclamando ou está sempre insatisfeito das coisas. Ai, que calor, ai, que trem lotado, ai, que saco, ai, que não sei o que, ai, que povo barulhento, ai, que não sei o que lá, que povo chato, ai, hoje o dia foi um saco, um cansaço. Vê aí, gente, se vocês reclamam muito. E décima afirmação, acredita que não pode ficar rico ou não quer ficar rico. Nã! Essa aí, gente, muita gente no fundo acredita, acredita isso aí, hein? Acredita que não pode ficar rico ou, no fundo, não quer ficar rico. Por quê? Tem aquelas crenças, né? Ah, rico, é mal visto. Rico, só ficou rico porque fez, só trapaceou, roubou. Rico, é frio, é não sei o que, é rouba. vê lá no fundo se você tem alguma dessas crenças aí dentro de você, tá? Gente, então, eu falei as 10 afirmações, quantas dessas apareceram aí pra você? Eu vou dar o resultado aqui, tá, gente? A miscelane, tenho. É, vejam aí quanto que deu aí, quantas afirmações, quanto sim, você colocou. vou falar o resultado. É, se você não, se você não marcou, se só marcou de zero a dois, sim, são 10%, então, você tem uma mente pobre 10% só, ou seja, 90% de mente rica, né? Você já tem uma mente rica. Vamos continuar, né, a manter nesse estado aí, tá? Mente rica, mesmo que a sua realidade não seja essa, tudo acontece primeiro no pensamento, tá? Tudo acontece primeiro aqui na mente, é a sementinha, é onde brotam as coisas. Se você tem a mente rica, então, você tá bem, né? Quem, pois, de 3 a 5, sim, 3 a 5, sim, 40% de mente pobre, é um estado de, você fica naquele estado de ir e vir da mente rica pra mente pobre, tem momentos que você tá no modo mente pobre, tem horas que você tá no modo mente rica, tá? Então, no dia a dia, procure perceber, né, estar ciente de quando você está pensando com uma mentalidade pobre e quando você está pensando com uma mentalidade rica. Pobre, a mentalidade pobre foca na escassez, no, ai, se faltar, naquela dorzinha na hora de pagar, assim, você tá pagando pelo justo, você comprou o produto, pagou, tá pagando pelo serviço que você já usou, a conta de telefone, a de celular, conta de luz, você já usou a luz, água, gás, né, prestação do seu carro, se você chora pra pagar isso, começa a mudar, porque de qualquer forma você vai ter que pagar, não vai? Chorando ou não, você vai ter que pagar, então, já paga com a mente rica pra emanar, pra vibrar nessa, nessa frequência, tá gente? Então, procure perceber no seu dia a dia, quem fica indo e vindo pra, da mente pobre pra mente rica, procure perceber quando você tá na mente pobre, então virar a chavinha ali, né, e, e, mudar a sua frequência aí, alta frequência, o que que é alta frequência? Gratidão, alegria, né? Quem colocou de 6 a 8, sim, essa pessoa tem 70% de mente pobre, né, já está quase ali, chegando na mente pobre, 70%, né, é, pra essa pessoa, ela vê o futuro, é, o que tá na frente dela, o que tá, o que acontece aqui no mundo físico, né, o que é concreto, o que é palpável, né, então pra ela, ela tá sempre com medo do futuro, ai, se no futuro faltar, eu tenho que juntar dinheiro, porque vai lá no futuro, se eu fico sem, né, então, agora é hora de rever, e melhorar, né, esses pensamentos, e consequentemente as ações, tá, muda o pensamento, você vai mudar, mudar o seu pensamento, não vai diminuir o dinheiro na sua carteira, você está mudando somente os seus pensamentos, e vai agir de outra maneira, não na, na, vibrando na escassez, tá bom, gente? quem colocou sim, de nove a dez, afirmações, ela tá com noventa por cento, ou cem por cento da mente pobre, né, é, então ela tá ali, já tá ali naquele mundinho do, do universo, né, da mente pobre, é, então, procure estudar, procure ler, procure perguntar, né, focar, mais nesse assunto, tá, da energia do dinheiro, tá, mesmo que você não tenha, mesmo que você tenha crenças fortes, arraigadas aí dentro de você, sobre, é, tem que lutar pra ter dinheiro, tem que estudar muito pra ter dinheiro, tem que ter anos de carreira pra ter dinheiro, eu não tenho faculdade, eu não vou ter uma boa carreira, eu não vou ser próspero, gente, é, educação, diploma, né, especialização, é bom pra você entrar numa empresa, é bom ter um crachá, é bom ter um troféu, pra mostrar que você é o bonzão, porém, isso não, define, isso não significa, igual, equivalente, não é equivalente, a ser próspero, não é equivalente a ser rico, não é porque você tem um diploma, que você vai ser, não é garantia que você vai ser rico, tá bom? Então, aí já dá pra você quebrar, e um paradigma, né, pra ser rico, tem que ter diploma, tem tanta gente que não tem, né, e tem dinheiro, tá, gente, olha aqui, tem bastante gente que colocou aqui, quanto, quantas afirmações colocou sim, vocês gostaram do teste? É, deu pra ter uma ideia aí, de como é que tá, e todo mundo tem, né, mente, é, pobre, em algum, em algum nível, né, até eu, eu acho que eu sou a que mais tenho, por isso que me interessa esse assunto, por isso que eu foco nisso, né, querer saber mais sobre o funcionamento da, da energia do dinheiro, que é pra, pra sair da, dessa escassez, que é uma percepção, né, o que que a gente quer com dinheiro? Por que que a gente quer tanto dinheiro? Né, a gente quer o carro, a casa, tá, 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 mas no fundo, o que que a gente quer com isso? A gente quer ter uma emoção, a gente quer sentir alguma coisa, uma emoção, né, sentir o que? Felicidade, sentir abundância, sentir plenitude, né, satisfação de tá tendo aquele produto, aquele serviço, né, então, no fundo, felicidade, né, ela tem mais a ver com a sensação, né, com o que você sente do que, propriamente, do que com o que você possui, tá, então, às vezes você não precisa ter uma montanha de dinheiro, pra, você pode cortar o caminho, às vezes tá na sua frente, aí a felicidade, né, a sensação de satisfação, alegria, e como você, você não enxerga que você tá olhando só pra cima, tem que subir, tem que subir, sendo que tá aqui, ó, é, tá aqui na frente, você nem precisava ter, sabe, você não precisa ficar nem rico, milionário, pra ter o que você quer, que talvez seja o que? Segurança emocional, amor, é, ter uma família, né, bem estruturada, onde as pessoas se dão bem, né, um verdadeiro amor, sei lá o que você quer, né, o dinheiro, ele só nos ajuda, além de trazer, conforto pra gente, satisfação, ele também potencializa, o nosso, ele potencializa, ele possibilita que a gente possa, é, atingir, agir, né, melhor, num nível mais alto, a gente possa atingir mais pessoas com o que a gente tem pra oferecer, né, então, é, é isso, o dinheiro é o meio, né, e não o resultado, tá, gente, então, gente, quem quiser comentar aqui alguma coisa, coloquem aqui nos comentários, é, lembrando aqui que eu vou estar abrindo, quem quiser saber mais sobre como utilizar, né, manejar a energia do dinheiro no dia a dia, na hora de fazer o planejamento, como é que você pode, é, estar agindo dessa maneira, maneira, né, no dia a dia, é, eu estou, eu vou abrir as inscrições para o curso Agendologia, é, focado na questão da energia, da abundância, no dia 14 de julho, tá, quem quiser saber mais, é só clicar no link na minha bio, no Instagram, ou aqui o pessoal do Facebook, do Portal Mia, colocou aqui o link do meu Facebook, do meu Instagram, quem quiser saber mais sobre o curso, é, clique no link na minha bio, tá bom? Então, é, como é, eu vou, agora eu vou explicar então, como é que a gente faz para sair da mente, é, pobre, para a mente rica, tá, primeira coisa é, muda, dá uma virada de chave aí, qual que é o estado natural dos seus pensamentos, é focar no não ter, eu não tenho, né, não tenho dinheiro, não tenho tempo, é, não tenho estudo, não tenho recursos, sai do não ter, e entra para o, eu já tenho, e aqui eu quero que vocês entendam, eu já falei nas outras lives, não é que você tem, ele palpável aqui, concreto, material, gente, imagina, que a mente, nós estamos falando da mente, a mente é um solo fértil, né, a mente é um solo fértil, qualquer sementinha, qualquer insight, qualquer, assim, ó, uma palavra que você põe ali, aquilo ali, ó, se você deixa, aquilo cresce, né, por isso que a gente tem que tomar, saber, é, cuidar dos nossos pensamentos, se você põe uma sementinha ali de, de merda na cabeça, só vai nascer merda na sua cabeça, entendeu, é, você põe uma sementinha de inveja, a inveja vai crescer, de competição, vai crescer, a, a sementinha de que estão querendo tirar as coisas de mim, é isso que vai crescer na sua mente, e, quando cresce na mente, aquilo, o que que acontece? o cérebro manda comandos para o seu corpo agir dessa maneira, então, a pessoa que é reativa, tudo dói, ah, falou de mim, tá falando mal de mim, por quê? tá, não sei o que, se dói à toa com o que os outros falam, às vezes nem tá falando para ele, às vezes é a forma como a pessoa interpreta as coisas, né, porque antes dela agir dessa maneira, houve ali uma sementinha, né, então, a mente, é, é um solo, fértil, você quer que nasça daí o que? é abundância ou escassez, você quer cultivar um solo, é, de mente pobre, ou um solo de mente rica, né, então, gente, primeira coisa para a gente estar, é uma, uma, uma forma, assim, uma ilustração, né, do que acontece, mente, mente, a mente pobre, é aquela mente, é, é o solo, é o solo seco, é aquele solo que não dá nada, só tem galho seco ali, né, que tem que tirar do outro para ter, porque dali não nasce nada, e a mente rica, é, é o solo fértil, né, e que já sabe que tá tudo ali, tem os nutrientes, tem os pensamentos, tem as ideias ali, já tá tudo ali, né, só cabe a você agora, então, entrar em ação, para que aquilo cresça, né, do lado externo, como é que você vai, é, cocriar, materializar, concretizar isso na sua vida, aqui, do lado externo, que é o que você, talvez, mais queira, né, nesse mundo físico, como é que a gente traz, então, um pensamento, para o mundo físico, primeiro, escrevendo na agenda, né, fazendo o seu plano ali, enxergando o que tá na sua mente, enxergando essa semente fértil, na sua mente, que são as ideias, coloca na agenda, e aí, você vai tentar, vai começar a pensar, o que que eu posso fazer, qual que é a primeira ação, que eu posso tomar, para que eu consiga fazer isso, e vai, aí a sua mente vai tá ali, ó, fértil, vai brotar, folhinha, galinho, essas folhinhas, esses galinhos, galinhos, são os passos, passo a passo, que você vai dar, para, em rumo a esse seu sonho, a isso que você quer, que vai gerar, vai trazer, depois, a abundância, o dinheiro que você quer, né, então, primeira coisa, é plantar aqui a sementinha, depois, colocar para fora, primeiro, como que você coloca para fora, escrevendo na agenda, né, e aí, e trabalhando, então, olhando, ah, então, hoje o dia de fazer isso, né, então, eu vou fazer, né, você não vai querer fazer um passo lá da frente, sem que você nem começou o primeiro passo aqui, então, é na agenda que você enxerga, que você vai determinar, definir, qual que é o primeiro passo, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro, né, então, é, então, o solo seco, somente, ela, é um solo seco, é um solo fértil, o solo seco é aquele que falta, tudo falta, você tem que pegar de fora, para conseguir, né, então, falta tudo, falta estudo, falta competência, falta tudo, e o solo fértil, aquele que já acredita, já sabe que tudo existe dentro da mente, do solo, né, e que é só você cultivar aí, que um dia vai sair o fruto disso daí, tá, se você fica sempre pensando, ai, se eu tivesse dinheiro, ai, se a política do país fosse outra, se os políticos não fossem ladrão, se o Japão não fosse assim, se não tivesse preconceito no Japão, se a minha empresa não fosse, se a minha empresa não fosse assim, não fosse assado, gente, é, qual que é a mentalidade de, é, quem tem a mente pobre, ela culpa o outro, quem tem mentalidade pobre, ela se vitimiza, ela, ela coloca a culpa no outro, no ambiente, inventa desculpa, é, mas, se você fala muito mais, se for, se você fala muito, é porque, falta isso, é porque, primeiro, eu tenho o que, gente, isso daí já tá mostrando aqui, qual que é, o que tá saindo aqui da sua mente, tá, já tá aqui em forma de palavra, você já tá reverberando, isso aí pro universo, tá bom, é, existem três tipos de abundância, a abundância, é, econômica, que é o dinheiro, é, é, investimentos, ações, né, tudo isso aí, é, abundância, monetária, existe a abundância, material, né, casa, carro, tudo aí que você pode pegar, tudo que é material e físico, é abundância material, e existe, a abundância, emocional, né, e no final das contas, o que a gente tá buscando, ali, na abundância, econômica e material, é o que tem, a gente tá buscando no lugar errado, porque o que a gente quer, na verdade, é a abundância emocional, né, gente, percebem, o que a gente quer tendo um carraço, o que a gente quer ter, por que a gente quer ter uma mansão, né, se for pra fazer inveja pro outro, então, aí você já tá rodando na frequência errada, tá, frequência da abundância, é da alegria, da gratidão, né, do servir, é de primeiro dar, pra depois receber, primeiro você dá o que você tem, dons, talentos, né, e tudo que você quiser, isso aí que você pensou também pode ser, que isso aí também dá dinheiro, né, então, primeiro você dá, pra depois você receber, tá, gente, então, esse é o ritmo, essa é a função, é o rodar aí da energia, tá bom, gente, então, nós estamos sempre buscando, a abundância, né, emocional, que é o que? É nós estarmos satisfeitos, alegres, felizes, com plenitude, tá, se você foca no não tem, se foca no não tem dinheiro, você fica preso, então, no loop da escassez, né, é, então, gente, agora eu vou falar, é, sobre, o, eu vou falar sobre o pensamento, o que o, vocês conhecem o Jack Ma, Jack Ma, que é o CEO, o presidente da Alibaba, né, ele falou num, num discurso, vou ler aqui pra vocês, tá, que dá pra ver, ele fala, ele, conseguiu traduzir, ou seja, ele conseguiu compilar, tudo que é mente pobre, e mente rica, no discurso dele, eu vou ler aqui, não há nada pior do que servir uma pessoa de mente pobre, se você der algo de graça, ela vai criticar dizendo, isso é uma armadilha, ou, só isso, se você diz, não há problema em investir, uma pequena quantia, eles reclamam, você não pode ganhar dinheiro, quando eu disse, ele tá falando, é o discurso dele, tá, quando eu disse, preciso de muito investimento, eles reclamaram, não tenho tanto dinheiro pra investir no seu, no seu empreendimento aí, no seu Alibaba, quando eu os convido a experimentar algo novo, eles desistem, dizendo, não posso porque não tenho experiência, se você disser, é um negócio tradicional, será dispensado, porque eles vão dizer, você não terá sucesso, quando eu lhe perguntei, por que você não tem uma loja, ele insistiu, que perderia a sua liberdade, quando eu perguntei a ele, por que você não tenta abrir um negócio, o ponto em comum, das pessoas de mentalidade pobre, é que elas adoram pesquisas no Google, e se consolam, ouvindo histórias de amigos, que também, são de mentalidade pobre, ele continua, se só a boca, é igual a de um professor universitário, mas as suas ações, estão abaixo, das dos cegos, se você tiver tempo, para dar desculpas, você deveria agir mais rapidamente, porque você, porque você realmente, não faz algo, em vez de apenas pensar nisso, o tempo todo, gente, essa foi o discurso dele, se vocês quiserem, procuram na internet, que tem aí, em inglês, então, o que ele quis dizer, mente pobre, é aquela mente, que fica só culpando os outros, que fica só dando desculpa, e fala mal, de tudo e de todos, mente rica, tem ideias, e age constantemente, e está sujeito, a erros e acertos, e sabe que isso, faz parte do pacote, né, então, quando eu fiz aquela pergunta, lá no começo da live, né, o que é necessário, para ser rico, né, e se você acha que é talento, diploma, ou sorte, você tem a mente pobre, porque o que a gente precisa, para fazer a energia, do dinheiro, fluir, é ter ideias, e agir, né, então gente, é isso, o que vocês acharam, do discurso, do Jack Ma, do presidente, do Alibabá, né, e, deixa eu ver que oração, ah, só vou falar aqui, mais um pouquinho, e, já vou, também dar uma, umas dicas aqui, como é que a gente pode, estar trabalhando, no nosso dia a dia, para começar a cultivar, o solo, da mente rica, né, o solo, da abundância, na nossa cabeça, né, se você quer ter, então, se você quer ter dinheiro, entrando na sua vida, né, você tem que entender, que, é, tudo, o que você solta, de energia, volta para você, na mesma frequência, né, na hora que você já fez, o ato de pagar, já está vindo aí, para você, alguma coisa, né, e a mente rica, ela aceita, o pacote todo, né, de, riscos, né, se ela quer ficar rica, se ela quer prosperar, se ela quer crescer, ela já aceita o pacote, que ela vai ter riscos, e que ela vai perder, em alguns momentos, né, é, eu sempre falo, nos meus cursos, né, na Agendologia, nas lives, sobre o yin e o yang, tudo, tem sempre duas energias, que são a mesma coisa, que é, o positivo, e o negativo, lembra, imagina aqui, o símbolo do yin e do yang, que é aquela bola, que é metade branca, a metade preta, e tem um pontinho preto, lá no branco, e um pontinho branco no preto, o que que significa isso? É o todo, você não pode ter só as coisas boas, você não pode ter só o lucro, você não pode ser só a positividade, senão você vai ser metade, de um ser, metade do todo, né, por isso que, a mente da escassez, ela quer sempre ganhar, ela quer sempre ter vantagem, ela não, ela tem medo de perder, então ela só está olhando para a parte branca, da bola, né, sendo que o todo, se consiste, na parte negra, e na parte branca, né, não existiria, dia sem a luz, sem a sombra, o dia sem a noite, não existiria o calor, se a gente não soubesse o que era frio, e não existe o positivo, se você não sabe o que é negativo, né gente, então, mente rica, ela entende, que vai ter momentos, em que ela vai perder, não é só ganha, ganha, não é só no ganha, ganha, uma hora ela perde, mas depois ela recupera, né, de alguma maneira, o banco do universo vai estar mandando para ela, né, às vezes você precisa perder, para perceber alguma coisa, para fazer uma ação diferente, para, é, aprender algo novo, para que depois você consiga, então, ganhar novamente, é sempre vai ser, esse o ritmo, né, entra e sai, é o fluir, entra e sai, né, então, um exemplo, se você, é, quer muito ir num restaurante, que é super popular, famoso, chique, todo mundo está indo, está aí bombando, todo mundo vai, né, sinônimo de status, você quer ir lá, para postar no seu Instagram, que você foi no restaurante badalado, e ele custa 10 mil, o jantar lá, custa 10 mil ienes, 10 mil ienes, nem é tanto assim, tá, para um jantar, e, aí no Brasil, nem sei quanto que você pode colocar, 500 reais, vai, no jantar, tá, não é equivalente, estou pondo aí um valor aleatório, e, aí, você chega lá no restaurante, você conseguiu, você conseguiu o tão badalado, é, lugar nesse restaurante, nunca está aberto, você conseguiu uma vaga, uma reserva aí, entendeu, só que você chega lá, e a comida não é tão boa, como você esperava, como é que funciona a mente pobre, puta, meu, mas eu paguei 10 mil, 10 mil ienes, 500 reais, nesse negócio, e não é tudo isso não, tomei preju, nossa, esse negócio aqui, está muito caro, hein, isso aqui não vale 500 reais não, não vale 10 mil ienes não, né, essa é a mente pobre, está focando na escassez, está focando o que? No que ela perdeu, perdeu dinheiro, porque a comida não era boa, e fica então o que? Ela está vibrando energia, o que? De baixa frequência, enquanto que a mente rica, né, ela vai estar feliz, só de ter ido lá, de ter tido a experiência dela, por quê? O que ela queria, não era a emoção de estar indo no restaurante badalado, que era difícil de pegar ali, a reserva, e ela conseguiu a reserva, a pessoa com a mente rica, ela já agradece na hora que ela consegue a reserva, e se a comida era boa ou não, isso daí faz parte da experiência, né, o importante é o pacote todo, ela foi lá naquele lugar, tirou foto, era bonito, se sentiu bem, então, se sentiu satisfeita, a comida ruim, tá, foi, não foi tudo aquilo que ela esperava, mas ela procura não focar nisso, né, então é o que eu, é aquilo ali, não ficar reclamando, olha o que foi bom, olha com gratidão, mesmo que a experiência no total, não tenha sido 100%, né, é o que eu venho falando nas outras lives, é tudo a questão de onde você põe o foco, onde você põe o foco, a atenção, aquilo tende a crescer, você foca na comida ruim, é só isso que você vai enxergar, e é só esse mal, essa má digestão que você vai ter, enquanto que se você olha pro todo, e que você passou um momento bom ali, você riu, o processo inteiro de estar ali, ligando, ou na internet, e na hora que, a vibração que você teve, na hora que você conseguiu, a vaga, todo o pacote, se você enxerga todo o pacote, você tem coisas para agradecer, tá, tá, então, é isso, outra coisa, se você, dona de casa, mulher, esposa, fica reclamando que o seu marido ganha pouco, né, fica sempre reclamando que ele não traz mais dinheiro pra casa, que sua vida é uma pobreza, tome cuidado, que você está emanando isso pro universo, e você está, você está derrubando até seu marido, gente, aqui no Japão, tem uma palavra, tem uma expressão, que significa, agê man, e sagê man, agê significa de levantar, elevar, e man é de homem, man, né, do inglês, então, é, eles falam muito das mulheres, aquela mulher que puxa o homem lá pro, sabe, que não deixa o homem decolar no trabalho, é aquela que, é a sagê man, que sagê é baixar, então, tem muita gente que fala isso, que a mulher tem uma energia tão negativa, que ela acaba puxando o homem pra baixo, em vez de levantar, e tem aquelas mulheres que elevam, né, o homem, então, presta bem atenção aí no que você fala, que você joga pro universo, com relação ao seu marido, tá bom, se você quer que ele traga mais dinheiro pra casa, né, elogia ele, né, dá suporte pra ele emocional, né, confia nele, acredita nele, não fica derrubando o coitado aí, toda hora, entendeu, gente, lembra da palavra, a gui é man, que é pra elevar, né, você eleva até, você puxa até seu marido pra cima, tá, se ele também é negativo, você sendo uma a gui é man, você eleva a sua energia, primeiro, depois você eleva a energia do seu marido, e a energia da casa inteira, tá bom, e sagê man, é o contrário, é aquela que puxa, sagêro, que baixa, tá, então lembra sempre disso, até, olha só pra vocês verem como que eles prestam tanta atenção na energia, que tem até expressões pra falar sobre isso, né, a gui é man, é aquela mulher que todo homem quer casar, né, porque mesmo que ela não trabalhe, ela vai contribuir com o marido, energeticamente, para que ele ganhe mais, e a sagê man, é aquela mulher que fica reclamando da vida, reclamando do marido, cara feia, é, tudo não tá bom pra ela, que até o marido perde o gosto de trabalhar, entendeu, e porque você ser uma aguemã, elogiar seu marido, colocar ele lá pra cima, vai te beneficiar, porque, mesmo que inconscientemente, você, ele vai tá ficando, a energia dele positiva também vai fluir, ele vai ter mais gosto de trabalhar, ele vai querer sustentar a família, entendeu, ele vai querer proporcionar momentos bons, de abundância pra família, ele vai começar a pensar, em como, ele pode melhorar, a performance dele no trabalho, na empresa, enfim, vai dar, você vai dar gás, motivação pro seu marido, pra ele ir lá e, fazer dinheiro, entendeu, gente, outra coisa, de mente, mente pobre, é aquela pessoa que fica com medo do, e se me faltar na velhice, ai, eu tenho que juntar dinheiro, porque depois, quando eu parar de trabalhar, gente, eu falei, né, nas outras lives também, que dinheiro tem que fluir, a energia do dinheiro tem que fluir, se você, não tô falando pra você gastar todo o dinheiro que você tem na mão ou no banco, mas, pra você ter o pensamento, a mentalidade rica, ela entende que precisa fluir, e, se você quer ganhar mais, mais quantidade de dinheiro, você tem que primeiro saber ouvir, né, saber receber o que o universo tá te mandando, ele te manda abundância, oportunidade o tempo todo, porém, se você não tá no rádio de transmissão, aí tá entupido o seu rádio, você não tá recebendo as informações do universo, você não tem como abrir o seu caminhãozinho, entendeu, fazer crescer, porque tem, sabe quando a pessoa fala, tem muito, é muito areia pro meu caminhãozinho, é isso, é muito dinheiro pro seu caminhãozinho, se você tem a mente, de pobre, com solo escasso, ele é pequeno, ele é apertado, é o seu caminhão, é o tamanho do seu caminhãozinho, aí, não vai, não vai cair semente, né, pra brotar, gerar abundância, porque, é um terreno escasso, é um terreno seco, é um terreno pequeno, entendeu, se você, mesmo não tendo dinheiro, tem uma mente, de rico, uma mente, um solo fértil, de abundância, você é capaz de, de receber, né, você tem um recipiente aí, pra aguentar, as oportunidades, a abundância que o universo tem pra te mandar, então, se você tem, então, o medo da velhice, de faltar na velhice, é viver nessa cumbuquinha, pequenininha, na cabeça, tá, e a pessoa que desfruta, que usa o dinheiro dela, com gratidão, pra coisas que dão, o acu-aco, coisas que trazem prazer, alegria, em que ela sabe, que ela vai ter um momento bom, essa pessoa, no futuro, ela vai continuar, a energia do dinheiro, flui na vida dela, e ela não vai passar apertado, né, gente, entendeu, esse é o esquema aqui, de como que funciona, a mente, tá bom, então, retomando aqui, revisando as características, da mente pobre, inventa desculpas, e não age, fala mal dos outros, não abraça desafios, mesmo que a oportunidade venha, mesmo que o universo mande, as oportunidades, ela não consegue, ouvir, ela não consegue, enxergar, ela não agarra, as oportunidades, e deixa passar, pro próximo, pro amigo, que tá ali do lado, e fica pesquisando, o tempo todo, no Google, evidências, pra provar, comprovar, de que ela está certa, não vou investir nisso, porque olha só, olha ali, neguinho perdendo dinheiro, com isso, eu não vou investir nisso, porque olha só, a inflação como é, tá, isso aqui, olha só, que baixa porcentagem, que dá, eu não vou fazer isso, não vou me meter nessa área aí, não, porque olha só, tem gente quebrando aí, já, entendeu, gente, é o que o Jack Ma, o presidente da Alibaba falou, mente, gente com mente pobre, fica pesquisando no Google, formas de mostrar, que aquilo lá, não funciona, né, então, e também, gente de mente pobre, ela vai se juntar, ela vai se juntar, uma manada, de gente que vibra, na mesma frequência, que tem os mesmos pensamentos, é aquele povo, que fica murmurando, resmungando, ai, meu salário desse mês, foi tanto, putz, esse dinheiro não dá pra nada, não, nossa, a inflação, a política, esse país, não dá pra viver assim, não é mesmo? Querendo confirmar, tá ali, é, um consolando o outro, né, então, é, gente com mente pobre, vai emanar essa frequência, e vai juntar, seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor, são gente com a mesma mentalidade, né, então, eu preste atenção nisso, né, e, a pessoa, de mente pobre, ela fala demais, e age de menos, lembra que eu falei, que as duas condições, pra você ter prosperidade na vida, e ter mente rica, é, ter ideias, e agir, então, a pessoa que tem a mente pobre, ela fala demais, e não age, gente de mente rica, primeiro dá, primeiro dá, primeiro serve, pra depois receber, ela dá tudo que ela tem de bom, ela serve, né, as pessoas, ela ajuda, e, e com um bom, assim, sem esperar, algo em troca, entendeu, se você tem, no seu trabalho, você tá recebendo seu dinheiro, você não tá dando de graça, mas faça de bom grado, né, faça, pelo menos, pro seu próprio bem, pra sua própria prosperidade, né, pra energia do dinheiro fluir na sua vida, faça de bom coração, entendeu, não fica reclamando, ah, eu ganho tanto por hora, então, eu só vou fazer até aqui, se você pode fazer mais, se isso vai elevar a sua energia, o que mais eleva energia, não é a gratidão, você não sente feliz, quando alguém agradece pra você, por algo que você fez, então, é isso, gente, a gente não fica feliz, quando a gente faz, algo de bom, pra outra pessoa, é aí que você tá fazendo a energia, da abundância fluir dentro de você, então, procura focar nisso, o que eu posso fazer, dar o meu melhor, nisso que eu tô fazendo agora, não importa o que você tá fazendo, entendeu, então, a mente rica, primeiro dá, pra depois receber, ela não perde tempo, falando mal das pessoas, por quê? Perder tempo, fazendo crítica, hater aqui, colocando comentário, né, comentário maldoso, criticando a pessoa que tá falando, só olhando, julgando, olhando o ponto fraco, né, da pessoa, vendo ali uma brecha, pra meter o dedo ali, e meter a boca, essa pessoa tá, em vez dela pensar em ideias, pra ela prosperar, pra ela progredir, ela tá gastando os miolos dela, tá gastando o solo, o solo fértil dela, pra criar o quê? Erva daninha, pra criar, é, plantas maldosas, né, você acha que, a mente rica, ela não perde tempo com isso, ela não vai perder tempo, se doendo, ou reclamando, ou rebatendo, um comentário maldoso, haters, pra ela, ó, tanto faz, ela, tem coisa mais improdutiva, do que ficar olhando, pra essas pessoas, né, gente, então, começa a prestar atenção, se você se dói, por bobeira, não enche sua cabeça, com isso, enche sua cabeça, com sementes, que vão dar ideias, pra você, se mexer, pra você, arrumar sua vida, pra você, ter mais produtividade, e, consequentemente, você progredir, você prosperar, e aí, o dinheiro vir pra você, tá bom, gente? É, então, a pessoa de mente rica, ela sabe o valor do tempo dela, ela não vai perder o tempo dela, com bobeira, né, então, é isso, gente, todo mundo aqui, na cabeça, no racional, no 5% da mente, que, mudança, traz resultado, e que, consequentemente, vai trazer prosperidade, todo mundo sabe disso aqui, até a mente pobre, né, todo mundo sabe, mas quantos porcentos dessas pessoas, colocam isso em prática? É, né, não adianta você só saber com a cabeça, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, para eu ter algum resultado novo, e que, consequentemente, isso vai gerar abundância, prosperidade na minha vida, sendo que você não age, quais são as duas, as duas condições, para a mente, para se tornar mente rica? Ter ideias, e agir, não é ter diploma, nem sorte, nem dons e talentos, tá, gente? Então, a mente rica, como que ela pensa? Não é mudança, resultado, prosperidade, ela pensa, ter ideias, agir, e ter constância, como é que a gente tem constância? quando a gente acredita no nosso sonho, quando a gente acredita que a gente pode, quando a gente acredita no universo, quando a gente acredita que o que é nosso está lá, e se a gente der, a gente vai receber em troca. tá bom, tá bom, gente? O que vocês acharam do mecanismo aqui da energia do dinheiro? Quem quiser, coloquem aqui nos comentários. Agora, eu vou dar cinco dicas, bem rapidinho aqui, para você começar a mudar a sua mente pobre para uma mente rica, sair do solo de escassez, da seca, para um solo abundante. Primeiro, viva com cuidado, com atenção, o aqui e agora. Presta atenção no que você está fazendo aqui e agora, tá bom? Número dois, descubra o que você gosta, o que te dá o acu-aco. O acu-aco, já disse, não é oba-oba. É com o bater forte do coração, essa alegria, essa vontade de fazer, é que vai te levar para o caminho que você tem que ir. Porque se você vai para um lugar que não te dá o acu-aco, arrastado, com uma corrente, uma bola, uma corrente no seu pé, isso vai gerar, vai fazer fluir a energia da abundância em você? Sendo que uma das maiores frequências é a energia da alegria. Né, gente? Então, olha ali, na hora que você for fazer uma escolha, isso te dá o acu-aco ou não? Isso te dá prazer e alegria ou não? Número três, conheça o que você sabe fazer com facilidade, o que você tem interesse. Porque se eu falo dons e talentos, você vai ficar falando, ah, eu não tenho dom nenhum, eu não nasci pianista, eu não nasci para cantar, eu não nasci para atuar e ser uma estrela de Hollywood. por isso que não foca no dons e talentos que eleva muito o obstáculo aí. O que você tem facilidade? O que você tem interesse? Que você sabe que você faz bem? Né, conheça isso, foque nisso. Quarto, e é bem importante, escolha uma ação para fazer hoje mesmo. Né, mente pobre fica só falando, dando desculpa e nunca age. Mente rica, ela age. E quinta, quinta dica, se permita a ter abundância, se permita receber, começa a fazer crescer o seu caminhãozinho de areia aí, o seu caminhãozinho de moeda, de dinheiro. Se você tem uma cumbuquinha muito pequena, só vai cair merrequinha. Aprenda a fazer isso crescer. Primeiro, tem que crescer o recipiente para depois ser derramado. Tá bom? Então, se permita a, de vez em quando, no seu, aí no poder aquisitivo que você tem, a ter pequenos luxos. Se eu posso, por que eu estou miguelando, comprar um produto, uma comida que eu quero comer, que é um pouquinho, é 10 reais, 20 reais mais cara, e eu vou pegar mais barata? Sendo que eu posso comprar essa mais cara? Eu quero um chocolate tal, da Godiva, mas eu estou comprando um chocolate aqui, de outra marca, de uma marca nacional. Sendo que eu posso comprar da Godiva, por que eu não vou me dar esse prazer? Por que eu não vou sentir essa satisfação e abundância? Eu não vou ficar pobre, porque eu vou comprar um chocolate, 10, 20 reais, mais caro. Entende, gente? Vá abrindo aos poucos, dentro do que você pode. Tá? Seja gentil com você. Tá bom, gente? Então, essas foram as 5 dicas para vocês irem cultivando esse solo fértil da abundância, da mente rica. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. lembrando que quem quiser fazer o curso Agendologia, fazer um planejamento de vida, usando a agenda física, né? Saber manejar a energia do dinheiro, a energia do fluir em todas as áreas da vida, eu vou estar com as matrículas abertas dia 14 de julho. Quem quiser, é só me seguir no Instagram, clicar no link na bio, que vai ter informações lá. Tá bom? Muito obrigado pelo tempo precioso de vocês. Tenha uma ótima semana, abundante e próspera. Um beijo e até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.